Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Natalia Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Natalia Uma salva de palmas Muitos anos de vida A menina Natalia Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Obrigado.